Olha, ao invés de você ficar se preocupando, gastando dinheiro com cirurgia plástica, tentando todos os métodos pra ficar cada vez mais bonito, compra um MX3, nesse carro você fica muito mais novo, muito mais nova. Esse é o carro que rejuvenesce, gente. Aí não precisa se ficar preocupado. Entrou no MX3, fica outra pessoa, novo de novo, com uma cara linda, porque esse carro valoriza, viu? Olha, esse é um esportivo fantástico. Ele tem a bundinha mais charmosa do Brasil. Ele é um arraso, gente. E, inclusive, é um carro extremamente espaçoso. É um esportivo que dá possibilidade de dois, mais dois passageiros com conforto, não é verdade, Ricardo? Conforto. Aqui, olha, a porta-mala dele, gente. É um porta-mala sensacional, o Ricardo vai abrir. Por ser um carro esportivo, esse é o maior porta-mala da categoria, não é? É. Olha que coisa, dá pra você viajar com tranquilidade também. Enfim, venha conhecer, venha passear de MX3. Eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio e vai adorar esse carro. E o Ricardo lançou um plano de enlouquecer. Você leva essa bundinha charmosa pra dentro da sua garagem, rejuvenesce dentro do MX3 por apenas 27.950 dólares. A entrada? 7.950 dólares. Fica devendo pra Flick 20 mil dólares. Como é que vai pagar? Em 24 de menos de mil dólares. Olha, ele quer que todo mundo deva 20 mil dólares pra ele. Semana passada ele lançou com o Paulão a campanha de 20 mil dólares. Você conhece algum amigo que vai te emprestar 20 mil dólares e vai deixar você pagar em 24 de 997 dólares? Vem pra Flick, porque aqui tá o amigo que vai fazer esse bom negócio pra você. E aí sim, você compra um carro maravilhoso. Se quiser um carro mais clássico, tem o 626, aliás, são lindíssimas as cores. Ele tem uma disponibilidade muito boa e tá te esperando com um plano legal, tá certo? De segunda a sexta-feira das 9h07, no sábado das 10h às 5h, no domingo das 10h às 3h, chega aqui comigo. Uma equipe simpática, atenciosa, vai estar esperando você pra aquele cafezinho, pra sentar na mesa e fechar um grande negócio. Vai perder alguma venda? Nenhuma. Nenhuma. Vai chegar num preço campeão? Com certeza. Traz seu carro, vem conversar com ele. Você vai sair daqui com um carro zero quilômetro, tá certo, Ricardo? Deus quiser. Ó, endereço, Avenida República do Líbano, 2136. É aquele prédio redondo que ganhou prêmio de arquitetura, todo mundo conhece. A República do Líbano, pertinho do Turim, não é isso? Isso. Telefone daqui. 573-2000. 573-2000, Flick. Gente, o segredo de eles venderem tanto é porque o preço tá nota 10, a equipe é uma simpatia. A hora que você chegar aqui, você não sai sem seu carro zero quilômetro. Rejuvenesça sem cirurgia plástica, compra MX3, vai.